Sempre que eu tive uma bicicleta, meus pais me incentivavam, pedalavam com meu pai quando eu era menor. Desde uns cinco anos eu já estava em cima da bicicleta. Essa experiência com a bike, todas, que todos os pedaços que você faz são marcantes, são paisagens diferentes. Então, todos são incríveis. Se for de quedas, tem muitas, mas é, mais ou menos. O que mais não dá um rio, então, cada um para o seu rumo e vai. Já trabalhava na área de vendedor e agora eu fui para a área de mecânica, aí decidi especializar. Não tem nada que se compara a trabalhar quanto tu gosta, né? Então, decidi ir para o rumo da mecânica, que é algo que me sente confortável. Na verdade, a mecânica na bike, assim, foi meu primeiro emprego. Eu já sempre quis uma bicicleta melhor e tudo mais, não tinha condição. Decidi procurar um emprego numa área que eu já conhecia, que eu gostava e eu fui atrás numa loja de bicicleta, com alguém que eu conhecia. E aí, eles me aceitou, mesmo não sabendo nada. Passei um ano, eu fui lá, meu chefe conversou comigo. Eu também já estava querendo decidir ter uma experiência melhor. Aí, a gente decidiu também vir para cá. No começo, não é fácil. Não tem como afirmar que isso vai ser um mil maravilhas. Mas, te falo que é uma coisa boa, experiência boa. Se você é apaixonado por uma bike, você pegar uma bike top, assim, por exemplo, você mexer ali, deixar ela perfeita, você fica orgulhoso de si mesmo. Experiência muito boa. Recomendo muito. Não sabia que tinha curso, tudo mais. A parte do Twin em si, eu conhecia pelas ferramentas, né? Sempre é algo, assim, top, né? Que se fala. Mas aí, o meu patrão falou comigo, aí todo mundo elogiava, eu decidi vir fazer. A parte de conhecimento é bastante importante. Tanto que, até o remendo, que posso dizer assim, vejo muitos mecânicos fazendo errado. Então, é bem importante esse cara vir fazer aqui. A especialização. É muita informação que me passaram que eu não sabia praticamente nada. O que eu não sabia fazer há três semanas atrás, eu posso bater, afirmar que eu sei. Agora que vai sair tudo perfeito. me mantendo esse rumo, né? Eu não posso virar a cabeça, porque se é o que eu quis, eu decidi fazer. Então, é melhor eu continuar e seguir em frente com isso.